Fala, meus consagrados! Hoje é um vídeo pra vocês, mas hoje é um vídeo muito diferente, né, não é, hein? Exato. Estamos aqui no congresso da Supercopa Consagrados. Estamos aqui realizando um sonho, um objetivo, né, tipo, que... A gente sonhou um tempo atrás, né, de fazer uma Copa da Várzea de futsal. A gente sempre jogou, eu, o Lucaneta, a gente sempre, ó, amantes do futsal e amantes da Várzea. A gente viu, assim, os jogos e falou, pô, ia ser legal a gente fazer uma Copa nossa, né? Exato. E um sonho, né, um bate-papo que a gente teve um dia acabou se tornando realidade. Mano, junto com a galera do Várzea ao vivo aí, deu essa possibilidade da gente criar um campeonato da Várzea e criar, mano, um campeonato muito louco. Com uma premiação alta, troféu muito da hora, a Zona Norte-Coswaldo também fazendo um sucesso. E hoje vocês vão ver o congresso, o sorteio, como que é. A gente vai explicar o campeonato tudo pra vocês. E só fica com o troféu aí um pouquinho. Exato. Dá uma olhada na estrutura e no troféu. Tchau. 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 Meio confuso, mas é simples de entender, né? Na prática, você vai entender melhor. E hoje é o sorteio. Antes de a gente ir pro sorteio, você também deve estar se perguntando aonde vai acontecer esse campeonato. Alô, Aljap, eu quero ir lá assistir, quero ver vocês, mano. Esporte torcida. Pode torcida, não sei o que. É o seguinte, vai ser no ginásio, sindicato dos metalúrgicos, o endereço já vai aparecer aqui na tela. Os jogos vão ser de terça e quinta, às 9 horas. Você pode ir no ginásio, se você mora em São Paulo. Ou se você é de outro estado, vai passar ao vivo no nosso canal todos os jogos, moleque. Exato. Então você pode assistir e acompanhar aqui todos os jogos ao vivo, mano, no nosso canal. Então toda terça e quinta, a partir das 9, vai ter um jogo ao vivo pra você. Na verdade, dois jogos. Dois jogos no dia, isso, exato. E você que mora em São Paulo, você pode ir até Guarulhos e ver o campeonato, prestigiar, tirar uma foto com nós. Fazer o que você quiser, mano. Ver como que é a Vargas de São Paulo e a gente vai trazer todos os melhores momentos aqui também. Então é isso, você pode ir lá assistir ou assistir aqui que vai passar ao vivo no nosso canal. Mano, já sempre deixa aí ativado o despertador que toda terça e quinta você vai poder assistir dois jogos maravilhosos ao vivo. Com torcida, bateria, sinalizador, tumulto, é de tudo. E a gente quer ouvir de vocês, vocês estão gostando dessa Copa. Já cada jogo eu quero que vocês falem quais os times favoritos de vocês. E pra vocês que já conhecem, eu quero que comente aí. Quem você acha que vai ser o campeão da Supercopa Consagradas? Exato, agora vamos pro sorteio, mas também a gente tem que lembrar que a gente não vai jogar, a gente só tá na organização. Exato, agora pro sorteio. Vamos. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Vamos lá, vamos lá. Música 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 Então é isso, se inscreve no canal, deixe o seu like, porque pelo sorteio o campeonato vai ser muito louco. Posso falar? Eu acho que já tem um grupo meio que da morte, hein? Sério? Um grupo que eu acho mais forte do que os outros. Aposto que é o C. Porém, mano, como a gente falou, só tem time bom, então é difícil você falar que esse grupo tá mais fácil do que o outro. Não, todos os grupos estão fortes, todos os times vêm pesados. Pra você que não tem noção de como funciona a Vargas de São Paulo, os caras investem mais que time profissional, irmão. Posso falar? O pessoal ganha muito, ganha por jogo, ganha por mês. Assim pra assinar. E a torcida, vocês vão ver como que é a torcida da Vargas de São Paulo. A gente proibiu fumaça, que a fumaça acaba atrasando um pouco as partidas. Mas vai ter tudo, bandeirão, sinalizador, tem bandeirão, bateria, vai ser muito louco. Exato. Então, mano, se inscreve no canal, deixa o seu like, já ativa o sininho pra você não perder nada. Se você tá gostando mesmo dessa copa que a gente vai fazer, comenta muito aí, deixa o like, avisa pros seus amigos. Fala quando começa, a gente falou quando começa. Começa dia 13 de setembro, mano. 13 de setembro é o primeiro jogo, já vai aparecer aqui na tela. 13 de setembro. É isso. Já deixa o despertador, mano, pra você acompanhar ao vivo aqui com a gente. Ou você que é de São Paulo, assiste lá no ginásio com a gente, demorou? Vai ser muito louco, mano. Nicão, vai colar pra esse jogo com a gente ou não? Com certeza. E o campeonato vai durar de setembro até novembro. A final é dia 4 de novembro. E a premiação... É, a gente falou isso, é verdade. 20 mil pro campeão, 5 mil pro vice, troféu, o fardamento da Adidas. Veio pesado. Esquece. Escreve no canal, mano. É nóis. É isso, tamo junto. Bora. Projeto do nosso canal, velho. Ajuda nóis.